Alô, alô, é o Dolinho da Lapa Olha o DJ Dolinho, fala pra mim, fala Bovidão, esquece, tá maluco, tem que respeitar Só putaria braba na onda do baseado Putaria ao extremo, tá ligado? Dolinho tá aí, os criança aí, tá ligado? Olha o Dolinho Amigo, mano, o bico é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no barulho hoje É o Dolinho da Lapa Fala de costume, né? DJ Dolinho, cachorrão, DJ Dolinho, cachorrão Dolinho e forte Ai, DJ Dolinho, aí é isso aí que ela tá querendo É isso aí que ela tá querendo, os caras não tão conseguindo fazer Aí tem que chegar aí pra lançar a putaria pra ela Pra ela mexer a bunda até o chão Fica de quatro, jogando cabelo e olhando pra trás Fica de quatro, jogando cabelo e olhando pra trás Fica de quatro, olhando pra trás Fica de quatro, jogando cabelo e olhando pra trás Fica de quatro Fica de quatro Pagama e cega no Instagram Fica de quatro Vamo né, vamo né, vamo né, vamo né, vamo nessa Tá começando, esse é o setzinho dos CRI, hein? Muita saudade do Jeff e da China nessa porra aí, caralho Puxa a tropa abelha Fica de quatro Favinha do Tik Tok Foi empurrada, só chata Foi empurrada, só empurrada, só chata Sequência, vim, puitona Sequência, vim, puitona Sequência, vim, puitona Tá pra na bunda, é safadona Eu tô por baixo, tô por cima Eu tô por baixo, tô por cima Favinha do Tik Tok Quintu, vim, puitu, vim, por cima Quintu, vim, puitu, vim, por cima Eu vou te masser Nós chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata, nós te pegamos de quatro Nós chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata, nós te pegamos de quatro Aqui não para nem de pavela Hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela Preta do cabelo cacheado Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado, encheu a cor de meio babado E ainda estou no quarto, ganhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias de amassos, sou muito lindo, tenho que contar um rato Mais detalhado, dentro do carro, com medo, fechado e o santo quando baixou De lado, de pato, para a luz, você tá curado, meu amor do outro De lado, de pato, todo o sonho tem que contar um rato Muito ritmado Tu vai sentar devagarzinho, só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sempre, só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sempre, só não pode se apaixonar Então senta, vai! A Dani senta, senta, ela senta A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sempre, só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta, devagar A Dani senta, senta, senta Ninguém me segura, hoje vai dar merda, vou sarrar pros faixas aqui no baile de favela Vou sarrar pros faixas aqui no baile de favela Droga a buceta, buceta da minha piroca e farra cachorra cachota em mim Eu vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho, então se vê se prepara Vem fazendo assim, faz a poste, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucete Faz a poste, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucete Faz a poste, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucete Vambora, 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 vambora Essa daqui é foda Pode, pode 130 é o BPM, a novinha ficou maluca Fica de 4, abre as pernas, pode Filha da puta Fica de 4, abre as pernas, pode Filha da puta Não para, não para, pode DJ dolinho, DJ dolinho Seu filha da puta Ah, você me bota Ah, você me bota E bota, 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 bota Guarda a linda lá E bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou ficar de 4, tu vem por trás e me bota Vou ficar de 4, tu vem por trás e me bota Vou empurrar, empurrar, empurrar que eu sou puta Vou empurrar, empurrar, empurrar que eu sou puta Eu vou botar aqui na lata, dançando com meu boy Eu vou botar aqui na lata, dançando com meu boy E aí nós senta, senta, muito elegante E aí nós senta, senta, muito elegante Será que é foda? Será que é foda? É que o chefe largou o boy, saiu do movimento Mas nós nunca para, nós só dá o tempo É que o chefe largou o boy, saiu do movimento Mas nós nunca para É que o barco largou o boy, saiu do movimento Mas nós nunca para Ô moça Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Boses, boses, boses e os atágue Joga a bunda no chão e bate Posição de ataque, joga a bunda no chão e bate É que o cefe largo o boy, saiu do movimento Mas nós nunca para, não há chapa É que o chapa é esse eu vou Joga essa buceta pro Dolin, que é faixa preta do Abelha Todas faixas rosa querem se envolver Que nós é bandido e não se apaixona por piranha Que no baile dá pra vários em troca de lança Joga essa buceta pro Dolin, que é faixa preta do Abelha Usou black e lança, com a bunda balança Usou black e lança, com a bunda balança Usou black e lança, com a bunda balança Eu dizia que comanda putaria E a pio no baile é várias noveia Então pega o pane e esquece a latinha Porque tá em promoção, black e lança da firma Parra, 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 novinha foguenta Parra, parra, novinha foguenta Se concentra, se concentra, se concentra Senta concentrada, vai Senta concentrada Que vai de que você que quer Que vai de que você te quer Se é koeliter Que vai de que o irmão gel Que vai de que você te quer E o cara que vai de que você te quer Que vai de que você te quer Se não chega Um pouquinho de putaria pra essa novinha da bucetinha Minha tropa de Campo Grande tá aí Bota que bota, bota que bota, bota que bota Esse é o ritmo de Campo Grande, gente Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tem chute, tem chute, tem chute Vambora, 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 vambora Tem chute, tem chute É assim, assim, ó Beijo na boca, dedo na chota Beijo na boca, dedo na chota O Dolin te pega firme desde o tempo da escola Tá em chute, puta que pariu Tá em chute, me chama Tá em chute Aqui na lava, olhe bar Ela patrocinha de olho azul Gosta de jogar busque Aqui na lava Aqui na lava Gosta de jogar busque E a piroca drás bebe linda Piroca drás bebe linda É piroca drás bebe linda Lua, Lua Lima, meu faixa Tenta, senta, 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 senta logo na piroca Tenta, senta, senta, senta logo na piroca Na piroca, na piroca, na piroca Tenta logo Bota, 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 bota Chupa, chupa, ô chupa Oi chupa, mas não bata, chupa, chupa Oi chupa, oi chupa, mas não bata As novinhas no baile, tão tudo safada Senta, 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 senta Vai danada, eu tô apaixonado na tua sentada Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Vou te botar pra sentar, sentar Vou te botar pra sentar, sentar Vou te botar pra sentar DJ Bolinho da Lapa, pachá preto na putaria DJ Bolinho da Lapa, pachá preto na putaria Viciada com mexereco, mexerecão, com mexerequinha Viciada com mexereco, mexerecão, com mexerequinha Vai de quatro, vai de quatro, vai no chão Vai de quatro, vai de quatro, você tinha bucetão Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai no chão Vai de quatro, vai de quatro, você tinha bucetão O Cetão, é colybaba, o Cetão no chão O Cetão, colybaba, o Cetão no chão Porra, olha baba, os homens que tá acabando Adi ela tem quinze anos, mas já tem um bucetão Aqui na lá pa, vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ela te pega, te maceta, ela te pega Aqui na lá pa, se arrebenta, tem fogueta e te maceta Ele te pega, te maceta, ele te pega Me cheio aqui na lava Se arrebenta, se fogueta, te maceta Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Aqui no marpa, o neném com carinha de malvadão Na cama me chamou de malvadão Eu dou a mão só sou cadão Pra beber no pau, me chamar de malvadão É bola, é bola e senta no pau É bola, é bola e senta no pau Aqui na lava, é bola Matado Pega bota Pega positioning Pega mou Pega bagada Pega moral Alô Alô DG Rapaziadinha do Tik Tok Alô Yuri da Escócia Tô na base, não fica se lembre Ficou de quatro, clima fica quente Com a mão na parede, tu toma o peito Fode gostoso, sou experiente Avenidosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no Tik Tok Avenidosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no Tik Tok Desce, rentinho, oitrame, de ladinho Faz travessura na ping, em cima do Yuri que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, de ladinho Faz travessura na ping, em cima do caralho que é safadinho É isso, é isso, a partir de agora Fogo no puteiro nessa porra aí Eu sou o mestre dos barcos Se até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz a Zé de Sira aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Tuca, tuca da profunda, só saco no nuca Puxa o de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda, só saco no nuca Puxa o de cabelo e tapa na bunda Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Jogar na Glock Jogar na Glock Você é caralho da porra Vai, faz isso, senta no pau de bandido Vai, faz isso, senta no pau de bandido Vem jogando tudo Vem jogando tudo Olha pro teu ex e chama ele de chifrudo Vai, faz isso, senta no pau de bandido Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock, com a Glock E como você ter com fuzil mata inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo LFB de Niterói Você tá com fuzil mata inimigo Tá falando que me ama Mas a morte em vagabundo é só na cama Então para de besteira Para com essa ideia Olha só Quer, quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Quer o peito e rala Quer, quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Não visa que eu tô pelo acesso Não visa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Para as praticantes da flora Hoje é dia de sete Base já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor casinha Que hoje vai valer A pena no pique, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é Resistência no cacete No pique, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é Vai tomando e se apaixonando Peixe pequenininho Da bunda grandona Peixe pequenininho Da bunda, bunda grandona Vai saca a lona 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 Solta a vanda Solta a vanda Solta a vanda Que a gente vai ver se for Ainda o arma no bundão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Fala o seguinte ó, cai devagarinho até embaixo Muito ritmo Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mais que apagar de namorada Entendendo tudo bem, tu não quer me namorar mais que apagar de namorada Tu não quer me namorar mais que apagar de namorada Oi tudo bem? Ei tudo bem, como tá? Ei, Sô Sua faixa tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar O que chega e ainda? Doido pra conhecer a sua vida É difícil, tempo uma broca, você tem uma gesta Na hora de santa, tu já sabe de systems Tu olha pra minha cara, eu puxo seu cabelo Aí tu acelera e vem no nível right Vem com a boca devagarinho No boquete em farafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em farafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em farafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Porque com os mitos meus pratos me ac Grow Bem para a minha caqueta e B thought Eu moro na favela de Inação É aí que vai ver ela se apaixonou Só que não vai me faltar em mim Só que vou levar em paz quando vou lá Deixar a presa naturalmente Oh mulher, que me beija na ponta do pé Tá normal, tá no chão com a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Representa, representa, representa Faz trezentos e sessenta, bate essa pepeca Do jeito que ninguém aponta Representa, representa, faz trezentos e sessenta Tá bataço, tá bata, tu é no preto E bota, bota, bota Fica de quanto, fica de quanto Bota, bota, bota Toma Corta, 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 corta Corta, 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 corta Trafemando, fico Ale мне cunhada Corta, corta, corta Corta, torre E essa daqui é foda É Tropa da Lapa Conjunto de time Um lakonce de trante Cabelo na régua de japon Laverna verde de novo, gelo de água de coco com red Famosa água de creme, mano, cara de safado Todo postural, na bandoleira o porte com pente alongado Elas se amar, ficam deslumbrados Quer sentar pois envolvido, os pente de raça Rasga a socada, na bucetinha Se envolve com os cria, brota na tretinha Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada, socada Vai tomar botada, socada, socada com botada Aqui na Lapa, o Dolin se taca a vara O TDT que eu quero não pode ser postado Tu de 4, 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 tu de 4 Toma no tapão no rap Tu de 4, tu de 4, toma no tapão no rap O TD que eu quero não pode ser postado Quando grave bate forte a gata quer jogar Quando grave bate forte a gata quer jogar Na 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 A della vim voce forty Vem no swing, velho vai Venso e guê, rebola Venso e guê, rebola Venso e guê, rebola Peguei de 4 no sofá, tu pediu pra não parar Peguei de 4 no sofá, tu pediu não parar Não parar, não parar, não parar, não parar Não parar, não parar, não parar, não parar Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Peguei de 4 no sofá, tu pediu não parar, não parar Peguei de 4 no sofá, tu pediu pra não parar Vai, 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 vai. Senta no colo do pai. Vai, vai, vai. E lá no final do ano é que voar com a diversa Tô escrita de peça que vai indicar Puxei na minha finalinha um 5, 7 de penteca Escrita na boca, vê que vai dar Veneno, com papelinho na terra Foi a cabeça do tamanho Tá bonitão, minha nota lá na passinha E essa entidade é faça Hoje ele tá na casinha, fica de copão na mão Então tá... Bandida, bandida Pra que se envolver comigo, porque sou envolvido E que tem a mulher e eu fuzi, então só não me pô Ela é de santa, mas de santa, ela não tem nada Então vem jogando, puxa, cria que tá de plantão Já não é que a mulher tinha na frente do som Mostra puxa, cria que tá minha disposição Arrastei pra minha base, tu não é tão bom Depois do barão Ela vem de 19, tava bebê Esse parte quer se envolver Observei, ano passado eu toquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Preservei E acabou a água, toma banho de leite E acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de varro E acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de varro Que isso? Essa aqui é fora, tem que repetir É assim ó Beijo na boca, dedo na chota Beijo na boca, dedo na chota O chefim te pega firme desde o tempo da escola Turbique te pega firme desde o tempo da escola Vai sentando e não para Vai sentando e não para Ela quer sentar, ela quer sentar Ela quer sentar pros criminosos Tenta canta com a xereca O dólin que te arrebeta Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Ela só quer os procurado, os roba senada mídia Por moleque do prazeres, olha só como ela fica É bola na pica, aquece no pau bandida É bola na pica, aquece no pau bandida É bola na pica, aquece no pau bandida Ritmo de cria, ritmo de cria Hoje eu tô puto da vida Puto da vida Eu vou botar no nota tchaca e tu pede pra não parar Eu vou botar no nota tchaca e tu pede pra não parar Vou socar no filme mesmo, vou socar no filme mesmo Vou socar no filme mesmo, vou jogar no tubo Vou socar no filme mesmo, vou socar no filme mesmo Vou socar no filme mesmo, vou jogar no tubo Vou socar no filme mesmo, vou socar no filme mesmo Aquece a bucetinha, aquece a bucetinha Pega pra bandido, pega pra chico xé Na piroquia lá desce, na piroquia lá desce Desce com a xereca 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 Vai Yuri, manda pra ela Vai Yuri, manda pra ela Tu aguenta piranha Sequência de pão na tcheca Tu aguenta piranha Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar, hein? Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar As a liga já fez a pose Essa aqui é foda Feste, calce, com as bebidas da internet Sábado já tá de noite Vou sair pro set Vou ver qual que eu vou levar pro fest Vai fazendo a pose Olhando pro fest Que eu vou te gravar Você lá no met, 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 met Vem cá capiroca e me mete nessa buceta Vem cá capiroca e me mete nessa buceta Vem cá capiroca e me mete nessa buceta Dói olhinho da lá pra fode-me Ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Você quer fuder, tu vai fuder Você quer fuder, tu vai fuder Pode, 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 pode com vapor Pode vagabuna Pode vagabuna Pode vagabuna Pode vagabuna Pode vagabuna Carrete já lembrando um pedaço Carabalho pira, cara você adora Vai safado, safadora Gidoado e pires GELADO TEMPINETAL TOMA NÃO TEMPINETAL TOMA NÃO TEMPINETAL TOMA NÃO TEMPINETAL MAIS VOLÊS QUERA BEBELO DOAS VEM NINGUÉ PARA O PESO ARACHATO NO GRAU OLHA QUEM LIMA E TÁ QUERANDO PARA BOTA 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 AS decisiones outros por É isso minha rapaziadinha, vou lançar minha saideira Que ele pique mais pra frente pra quem não me segue lá no Instagram Só ir lá me seguir agora, Dolinho da Lapa No Twitter é a mesma coisa rapaziada Número de contrato na bio Que ele pique mais pra frente Sem quais, 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 que ele pique tudo Minha saideira fica com Deus Próximo sete, vem na maçana aí Só ficar no aguarde, vambora Era pra ser mais um lance, mas olha só como é Programadinho nessa menina agora Eu sou cara, sou mulher Eu fudo ela de quarto, eu fudo ela de lado Eu bato na porta, ela nem reclama quando eu chego embrasado Tu vai sentar na pica, tu vai tomar na cara Agora que entrou no jogo, amor, é tudo ou nada O dom, o dom, o dom, o gê, já tá posicionada Com a marquinha de sol O seu bimbe nunca para Rebola, bebê O seu bimbe nunca para Desce e rebola, bebê Desce e rebola, bebê Desce e rebola, rebola, bebê Não para Boja, boja, segue isso na revinha, na via tão safada Chupa, me pira, capa, depondo, bebê Água Chupa, me pira, capa, depondo, bebê Água Chupa, me pira, capa, depondo, bebê Água Era pra ser mais um lance